Meu nome é Maria Lúcia, sou diretora administrativa da Clínica Ressurgir. A Clínica Ressurgir, ela é uma clínica especializada no tratamento e recuperação de dependentes químicos. Fundada há mais de 5 anos, ela é dirigida por profissionais com mais de 10 anos de experiência no ramo. Quais são os principais diferenciais da clínica? Primeiro, ela conta com uma equipe multidisciplinar composta de mais de 35 profissionais especializados. Médico, psiquiatra, assistente social, nutricionista, terapeuta ocupacional, terapeutas, técnicos de independência química, dentre outros. Um diferencial importante é que a clínica, ao longo da sua existência, ela já recuperou mais de 1.500 pacientes e trouxe às famílias, a mais de 6.000 membros de família, a tranquilidade e a paz pelo resgate de uma vida dos seus entes queridos. A Ressurgir, ela é orientada por valores. Esses valores são essenciais para dirigir e direcionar as condutas e comportamentos dos profissionais, fazendo com que tenhamos um alinhamento em termos de conduta. E isso favorece naturalmente na recuperação dos pacientes. Hoje, nós temos um índice de recuperação de 54%. Resultado este, superior em mais de 3 vezes a média nacional, que é de 17,5%. Meu nome é Lília, eu sou terapeuta ocupacional na clínica Ressurgir. O meu trabalho aqui, ele envolve o processo de inclusão nas atividades sociais e de vida prática, que o adicto, o dependente químico perde no uso da substância, ele perde essa rotina de vida. Então, retomar, reconstruir essas rotinas faz parte desse tratamento. E eu faço o processo de acolhimento do residente. A chegada dele na clínica, ele tem um grupo específico que é acolhido, onde ele é acolhido, para começar a abordar as necessidades dele no tratamento. O objetivo principal é que ele tenha condições de ter informações suficientes a respeito da doença e, principalmente, a respeito da manutenção do tratamento, né? Ou seja, vivenciar novas funções para que ele consiga se manter em recuperação, amestimente aí do uso de qualquer substância. Meu nome é Thaís Regiane, eu sou psicóloga da Ressurgir. O nosso trabalho aqui é atender todos os pacientes que nós recebemos aqui. Eles têm atendimento semanal, onde nós focamos todo o direcionamento relacionado ao comportamento humano. Temos como primícia que esse comportamento acaba influenciando na recuperação do dependente químico. Entendemos que esse é o foco principal do tratamento. Por isso, sempre focamos em atendimentos semanais, onde acompanhamos o desenvolvimento individual, emocional, afetivo e comportamental desse paciente. Meu nome é Antônio Carlos Barbosa. Eu sou o médico responsável pelo tratamento médico dos dependentes químicos da clínica Ressurgir. A clínica Ressurgir tem um enfoque psicológico muito forte sobre o tratamento do dependente e nós, da área médica, focamos também o tratamento das repercussões clínicas e psíquicas do uso abusivo de álcool e droga. O serviço, ele engloba um tratamento psicológico, um tratamento psicoterápico, um tratamento laborativo, uma reinserção social do dependente e a área médica auxilia no tratamento da compulsão que o uso de droga causa ao dependente. Meu nome é Maciel, faço um trabalho aqui na clínica Ressurgir, estou ao lado da equipe terapêutica, faço um trabalho de aconselhamento. A base do nosso trabalho na equipe terapêutica é o amor, uma vez que o dependente químico traz uma carga de sofrimento, uma carga de dor, de abandono, de angústia, muito grande para o tratamento. A gente procura absorver isso com a contrapartida do que é o amor. Isso, eu já venho nesse trabalho há 10 anos e demorou um tempo para eu entender que a base é o amor. Não existe um diferencial nisso. Existe, de fato, a maneira correta de desenvolver um trabalho com dependente químico, que é atrair ele, a confiança dele e mostrar para ele que é possível viver em recuperação, que é possível recuperar aquilo que ele perdeu e mostrar para ele também que é impossível ele recuperar aquilo que ele nunca teve. Deixo aqui um convite para que vocês venham nos conhecer, nos visitando pessoalmente ou consultando o nosso site e redes sociais. Contamos com a visita de vocês.